Tem perdido através disso aqui, ó Eu acho que ali deve ter bem algum tabaquinho, um atilapia ali Que surgiu, não viu paciência que tá morto Os braços dos rios, dos dois grandes rios, foram mortos Por causa dos gestores, não foi de Josemar não Quem matou os rios não foi Josemar Quem matou os rios começou pelos caldos Finalizou os arossos Então, foram eles os maiores culpados